Vamos falar da situação de algumas cidades mineiras atingidas pelas chuvas de outubro e novembro. O governo de Minas reconheceu o decreto de anormalidade para essas localidades e até o momento o estado soma 140 desabrigados e 301 desalojados. Uma pessoa morreu em decorrência das chuvas. A cidade de Virgolândia, que está na nossa área de cobertura aqui, foi uma das mais atingidas por esses temporais. Aqui a reportagem, pode balançar. Subiu para 16 o número de cidades de Minas Gerais que estão em situação de emergência por causa das chuvas. Segundo o Balanço da Defesa Civil, publicado na última sexta-feira, Virgolândia, no Vale do Rio Doce, entrou para a lista de municípios em anormalidade após um temporal que atingiu a região no último dia 21. A chuva começou por volta das 17 horas. Segundo dados do pluviômetro da cidade, choveu 122,8 milímetros em três horas. Em alguns pontos, a rua se transformou em um rio. A gente já havia recebido um comunicado da Defesa Civil que a Virgolândia ia passar por fortes chuvas no período de quinta a sábado. Porém, neste dia 21, choveu quase o dobro do que era esperado para chover nesses três dias que a Defesa Civil tinha comunicado. Chorrendo cerca de 122 milímetros de chuva em três horas. A Secretaria de Comunicação da Prefeitura informou que 40 casas foram atingidas de forma mais intensa. Neste imóvel, é possível ver o nível da água. O morador mostra os cômodos tomados pela água que quase atingiu o capô do carro na garagem. Por conta da situação, um morador faz um apelo. Olha para vocês verem aqui como é que está a situação. Aqui é a minha casa, ó. Minha casa, quase entrou lá dentro. E, ó. Estão vendo aqui? Olha. Virgolândia debaixo d'água. É isso aí, ó. Vamos precisar de ajuda de muitos irmãos. Vamos precisar de ajuda. No dia seguinte, nós comunicamos imediatamente o corpo de bombeiros e fizemos todos os protocolos exigidos pela Defesa Civil. Também, a nossa equipe da Prefeitura visitou as casas, né, que foram atingidas e as famílias que estavam em situação de vulnerabilidade, foi ofertado a alimentação, cesta básica e o suporte específico, né, para cada casa. Segundo o órgão, os meses de outubro e novembro foram de maior impacto por causa das chuvas. Até o momento, o Estado soma 140 desabrigados e 301 desalojados. Uma morte foi registrada em Uberlândia. A influenciadora digital, Jennifer Soares, de 28 anos, e o marido, estavam passando pela avenida Rondon Pacheco, quando foram surpreendidos por uma forte chuva. O veículo em que eles estavam foi arrastado pela correnteza que se formou na avenida. Jennifer sofreu vários traumas e morreu por afogamento. Comerciantes da região afirmaram que a avenida encheu muito rápido e carros e motos foram arrastados. Em segundos, a água já veio com tudo e esses carros eram muito carros. A gente viu várias pessoas tentando atravessar para poder salvar os carros. Segundo a Defesa Civil, a chuva chegou a 50 milímetros em 15 minutos. Com o decreto de anormalidade municipal reconhecido pelo Estado, a cidade tem facilidade na captação de recursos estaduais e federais para a reconstrução das estruturas danificadas pelas chuvas. É uma boa recuperação para todas as cidades. É isso que importa.